O que a jornalista desconfia dele e nós não fomos atrás daquilo que a jornalista dizia. Nós fomos atrás da análise dos factos, foram analisados os factos, daquilo que efetivamente aconteceu, e atrás de um testemunho, de um testemunho que para se debilizar, para se avançar com a tese do rapto, tinha que se debilizar esse testemunho, o testemunho de Jane Tanner, porque senão a tese do rapto morria logo pela base, no fundo era aquela grande, o grande fundamento do rapto era o que essa testemunha teria visto, um homem com uma trem só cola a caminhar em direcção à casa de Roberto Morado. Talvez as pessoas não saibam, mas ficam a saber é que a busca à casa de Roberto Morado dá-se numa segunda-feira de manhã e no domingo à noite estamos reunidos com o Ministério Público, com o Procurador, com a juiz, estou eu, com o Dr. Luís Neves, estamos lá no tribunal enquanto correm diligências na prédula, as diligências para se confirmar, de facto, se a suspeita relativamente a esse Roberto Morado. E a senhora Jane Tanner é colocada dentro de uma viatura de vigilância da polícia, passam várias pessoas, polícias, pessoas que ainda a senhora Jane Tanner não tinha visto, com esse senhor Roberto Morado, e ela diz que pelo andar, pela forma de andar, que era esse senhor, a pessoa que levaria, seria a senhora, a pessoa que levaria a criança ao colo. De facto, a memória de Jane Tanner mostra-se progressivamente mais apurada à medida que o tempo passa. O primeiro retrato de robô que ela ajuda a desenhar é um ligeiro esboço. Posteriormente, identifica positivamente Robert Morado como o homem que ela viu naquela noite. Bastantes meses depois, participa num novo retrato de robô, lembrando-se já, milagrosamente, de todas as feições de um homem bastante diferente do Morado, que reconheceu antes. Outro documento que pesou para ingriminar Robert Morado foi um perfil psicológico dos psilistas ingleses, que em termos muito genéricos, afirmava que a atitude voluntarista, durante os dias seguintes ao crime, de ajudar os investigadores e a família, podia ser uma máscara de um criminoso. Ou são pressupostos teóricos, ou são banalidades. Portanto, é claro que eles partem de análises estatísticas, que se poderiam chamar epidemiológicas, digamos, perante a população, de um sem número de comportamentos que poderiam provocar a suspeita, uma suspeita maior ou uma suspeita menor, de um sujeito. E mais nada. Como todos, muito tristes por aquilo que passou com a Madeleine McCann. Por favor, se alguém tem algum tipo de formação, que nos diga. Faça uma oração especial, reze o mínimo uma ave-maria em todo o país, para que nosso senhor de Fátima ilumine as nossas autoridades a que eles possam encontrar essa menina. Tomorrow, we want to visit the shrine at Fátima to pray for Madeleine's return to us. On Sunday, we had another offer of more than a million pounds from a group. So it included J.K. Rowling, who wrote all the Harry Potter books. It included Wayne Rooney, who is one of our most famous footballers. I think it included Richard Branson as well. O tempo passava. As pistas do rapto conduziam um beco sem saída. A própria família começou a aventar a possibilidade de Maddy estar morta. Os primeiros sinais de morte vêm da família, que são sinais mais exteriores, nós já tínhamos pensado nela, mas é a família que contrata um ex-coronel, um ex-militar das Forças Militares da África do Sul, para que uma máquina milagrosa vire àquele local e encontrar o corpo da de criança. O sul-africano Daniel Krugel determina o local onde é suposto estar o cadáver de Madeleine McCann, uma vasta área onde nada foi encontrado. A investigação recorre a dois cães muito especiais usados pelas polícias inglesa e norte-americana que resolveram com sucesso mais de 200 casos, entre os quais conta-se o assassínio de Ethraka Heron, uma irlandesa dada como desaparecida. A polícia e os cientistas forenses foram impotentes para descobrir o que lhe tinha acontecido. Os investigadores recorreram então ao cão Eddie, um dos dois cães que estiveram em Portugal, que identificou um pedaço carbonizado na viatura do suspeito. Esse pedaço continha ADN da mulher desaparecida. Os cães que foram chamados a auxiliar em investigação são grandes investigadores. Eddie é um cão especializado em detectar vítimas mortais e assinalar locais onde estiveram pessoas mortas. Por sua vez, Keller consegue detectar sangue humano em proporções tão pequenas que escapam aos investigadores. Nestas imagens da polícia, vemos Eddie e Keller a inspecionar as casas em que estiveram os nove turistas do Reino Unido e a de Robert Murat. Os cães só reagiram no apartamento em que estiveram os Macan. Eddie assinalou ao douro a cadáver no armário do quarto dos Macan. De facto, esse sim foi o cão que marca o douro a cadáver. O humano marcou a este canto o douro a cadáver. Estavam as portas abertas quando foi feito o exame e depois de ter percorrido aquele quarto, é o quarto dos pais, levantou aqui o vizinho e ladrou aqui nesta zona. Portanto, segundo o perito, aqui esteve um cadáver ou da pericleira ou no chão. Eddie também detectou cheiro a morto por detrás do sofá da sala do apartamento. Chamada Keller, consegue apontar uma pequena quantidade de sangue por detrás desse mesmo sofá. No momento em que foi lavado, ou que estiveram a lavar atrás do sofá da sala, tenha o corpo sido transportado para este local. Ou então que aqui tenha estado a ser guardado durante algum tempo. É essa indicação que existe, portanto, não existia sangue, ao contrário do que foi encontrado por trás do sofá. E é essa marcação que aqui esteve um cadáver. A investigação dos cães continua. Inspecionam várias viaturas e só reagem ao carro que os McCann alugaram 23 dias depois do desaparecimento de Madeline. Eddie aponta que as chaves e a bagageira tinham estado em contacto com o morto. Keller descobre na bagageira restos orgânicos para análise. A reação dos cães é reveladora. Estes cães nunca falharam em mais de 200 casos. Os cães assinalaram dois locais na casa. O armário no quarto dos pães e por trás do sofá da sala. Assinalaram também a viatura alugada pelos McCann 23 dias depois dos factos. Bem como a roupa da Kate e o peluche da Madeline. Como é que foi possível encontrar um peluche com a dor a cadáver numa cama que os cães não assinalaram e sem indícios que Madeline ali tivesse dormido? O trabalho dos cães não podia ser mais revelador. deendezes. Aprende. 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 Legenda Adriana Zanotto